Vamos para mais um diferencial? Faça parcerias. Como assim, professor, fazer parceria? Gente, você não divulga no grupo do Telegram que vocês estão... Olá, eu sou da cidade e tal. Fico à disposição para fazer coletas, para fazer laudos juntos. Eu sou bom em fazer... Vem de teu peixe. Olha, estudei muito sobre laudo. Sou específico. Pode me chamar no meu privado que a gente faz uma parceria juntos. Que coisa linda. Meus amados amigos e amigas, façam parcerias. Tem gente que fala assim, olha, eu fui nomeado, mas eu não sei fazer um laudo. Eu estou com medo, eu estou com receio. É onde você entra. Vamos fazer juntos. E o que entrar é meia-meio. Você entende? Você está lá no grupo do Telegram. Você está lá entre peritos. Gente, pessoas iguaizinhas a você. Aproveita. Aproveita. Tudo bem? Faça isso.